Aí, seus selvagens, se liga no tamanho desse monstro que está atacando esse gnu. Olha isso, meu. Que crocodilo colossal. Massivo, gigante. Caramba. E maravilhoso. Que bicho maravilhoso. Nossa, olha o tamanho da pata dele. Lá vai ele levando o gnuzinho. É, gnu. Não vai dar para escapar não desse aí. Com essa correnteza, sem chance. Cara, se tem uma coisa que me chama muita atenção no crocodilo, é esse tamanho absurdo que ele chega. O crocodilo do Nilo aí pode bater os 6 metros e pesar uma tonelada. Eu acredito que esse aí não tem isso tudo, hein? Acredito que esse aí vai ter lá seus 5 metros, 5 e pouquinho. E olha lá, olha o tamanho desse animal. Impressionante. E ao mesmo tempo assustador. Porque, pô, o gnu é um animal grande. É um antílope grande. E só a cabeça do crocodilo é praticamente do tamanho do gnu. Aí realmente não tem o que fazer para escapar. Contra esse monstro aí. Mas aí já bem no meio do rio, com essa correnteza toda. Coitadinho. Sem chance. Fora que isso aí foi durante uma travessia aí do rio Mara. Esse gnu aí já deve estar, ó, caminhando há bastante tempo. Vindo aí de uma... Da grande migração. Já deve estar cansado. Então, tem que atravessar esse rio. Enfrentar toda essa correnteza. Porque, meu, o rio Mara é foda. Ele vitimiza muitos gnus. Se você for olhar, tem vídeos aqui. Eu já fiz até um especial aí sobre a grande migração. Vou mostrar só algumas cenas aqui. O tanto de gnu que morre para o rio é muito maior do que para os crocodilos. O próprio rio mesmo dá conta de vários gnus. Os que estiverem fracos ou feridos. Terminam sendo levados pela correnteza e morrendo afogados. Fora até a margem mesmo. Terminam caindo lá da margem, quebrando uma pata. Tem a questão das pedras, enfim. Aí vai esse coitado aí. Já vem cansado. Sei lá quantos quilômetros ele já deve ter percorrido. Aí tem que resistir a essa correnteza toda. E ainda um ataque de uma criatura colossal como esse crocodilo. Não dá não. É demais para qualquer gno. Mas diz aí. O que vocês acharam aí do tamanho do crocodilo? Gigantesco, né?